...travou o leme, o outro explodiu o tanque de combustível, acidentes de pessoas morreram, e aí o Boeing sofreu alterações e melhorou o projeto em si. Gustavo, só uma pergunta em relação, já que a gente está falando desse sistema automatizado, o que acontece é o seguinte, o pitou que registra a velocidade, congelou, isso já está definido pelo relatório, e o sistema de piloto automático se desligou porque não tinha mais nenhuma referência, e aí dava todo o poder para o piloto, que já não tinha mais condição nem de saber qual é a velocidade. ...do avião e, portanto, tomar atitudes diante disso ficaria mais difícil mesmo. Por que o pitou, o pitou congelou? Porque numa altitude daquela, numa temperatura daquela, ele não deveria ter congelado. Quer dizer, houve a troca aí para tubos mais, que eles dizem, até menos 50 graus Celsius, mas, na verdade, esse tubo pitou estaria dentro do que é estar regulamentado para aquela altitude. Isso também não foi explicado. Não foi explicado. Aqui na Globo News, quando teve o acidente, no dia seguinte ao acidente, eu vim aqui com vocês e a gente falou que tinha que ter algum problema mecânico, que nada explicaria a queda desse avião em voo de cruzeiro. E apareceu, dias depois, a história do pitou. O pitou, em qualquer avião, numa altitude de cruzeiro, de qualquer aeronave, o avião é óbvio que está a menos 40 graus Celsius na altitude. Então, qualquer equipamento congelaria. Para evitar o congelamento dos flaps, do pitou, de outros sensores numa aeronave, existe um aquecimento. A aeronave usa do seu sistema elétrico para aquecer os equipamentos, para evitar que eles congelem. E isso não foi explicado também. Por que o pitou congelou? Então, o pitou congelaria em qualquer situação? Ele tem um defeito de projeto e tal? Muito bem, trocou-se o pitou. Mas isso não foi completamente explicado, porque, em teoria, ele teria que estar aquecido e não congelaria. Outra questão. Não se falou do computador de bordo, do Adiru. O Adiru 3, que é especificamente o 3, é um computador de bordo que, em outros acidentes, da Quantas, por exemplo, ele jogou o A-330 para cima, depois jogou para baixo, diversas, 70% das pessoas dentro do avião quebraram o braço, machucaram a coluna, o avião se destruiu e teve que voltar. Era um voo da Austrália para a China, ele voltou para a Austrália e pousou e as pessoas foram para o hospital. Bom, ali o computador de bordo assumiu o voo e... Fez barbaridade. Fez uma barbaridade. Isso não se tocou nesse ponto, porque se o computador de bordo confunde os pilotos e tem várias diretivas na Europa contra esse computador de bordo, explicando para os pilotos como agir nessas situações, esse tipo de coisa também está mal explicado nesse relatório. Ok, Gustavo. Obrigado pelas informações, pela sua análise. É claro que esse relatório vai fazer referência e a gente espera que não aconteça mais nada, né? A partir daí, enfim. Já aqui você está colocando tantos problemas e tantos pontos que ainda não foram respondidos. Obrigada mais uma vez, Gustavo. A gente torce para evitar o acidente. Obrigada. Obrigada. Abertura